Música Moradores de uma área de invasão no Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus, foram retirados do local durante reintegração de posse. Eles já haviam construído barracos há um ano no terreno que é particular. A reintegração começou a ser cumprida nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, nesse terreno na comunidade nasal 2, na Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus. Cerca de 500 famílias viviam nessa área de 100 metros quadrados há aproximadamente um ano. Eles teriam recebido um comunicado para se retirarem na sexta-feira. A gente precisava daqui, todo mundo que está aqui precisava de uma moradia. Essa moradia aí. Agora fica ajeitado, né? A gente tem que dar um jeito. Uma equipe da Amazonas Energia desligou a rede elétrica para evitar curtos circuitos. Alguns moradores deixaram o local antes mesmo da entrada das máquinas. Na sexta-feira, eu queria que nós saíssemos na segunda já. Três dias de tempo que deram para nós. Só isso. Deu a notificação, mas ninguém assinou nada. Estão despejando nós. Sem nós assinando nenhum documento. Estamos sendo despejados. Segundo informações dos moradores, o local estaria abandonado e servia como área de desova. Durante a reintegração, aproximadamente 100 homens das polícias militares, Choque e COE trabalharam aqui no local para garantir segurança e ordem. Então, a princípio, bem tranquilo. A notificação foi feita na sexta-feira para os oficiais de justiça, através de uma reintegração de posses pedido pela sétima vara civil, né? Então, eles vieram aqui na sexta-feira, fizeram a notificação. A população está bem tranquila. Viemos ontem novamente para poder reinterar a situação da notificação, a situação que a polícia militar está aqui para dar cumprimento, né? Prover a segurança da população e prover a segurança do oficiais de justiça para que seja cumprida a determinação judicial. Sete bombeiros também atuaram na reintegração. Os policiais militares permaneceram no local durante todo o dia, até a retirada de todos os barracos. Um barco naufragou no último domingo, no rio Purus, próximo à comunidade Foz de Itapauá. A embarcação saiu de Lábrea, no sul do estado, e tinha como destino a capital, Manaus. 33 passageiros estavam a bordo e conseguiram escapar com vida. Muitos deles se jogaram no rio e nadaram até a terra firme. Uma testemunha informou que o barco bateu em uma pedra e daí começou a afundar. Ribeirinhos ajudaram a resgatar os sobreviventes que foram levados a Itapauá. O barco foi içado e consertado e deve fazer o transporte dos passageiros até Manaus. A previsão de chegada é nesta sexta-feira. Os números das contas do governo do estado apresentados hoje em uma audiência pública na Assembleia Legislativa não convenceram os deputados. Durante a reunião, a Cefaz apontou déficit orçamentário de quase 2 bilhões de reais. O controlador-geral do estado, Alessandro Moreira, reconheceu que nestes primeiros meses do governo, o estado não conseguiu controlar seus gastos. Não é que o estado gastou mais do que deveria nesses três primeiros meses. Você tem despesas que são fixas, despesas de pagamento de pessoal, parte desses pagamentos também tem servidores que foram exonerados ao final do ano passado e tem o direito de receber principalmente suas verbas indenizatórias, tipo férias. O detalhamento das contas públicas foi apresentado aos membros da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia. A Secretaria de Fazenda apontou um déficit orçamentário de 1 bilhão e 800 mil reais. O secretário de Fazenda atribuiu esse rombo à administração de Amazonino Mendes. O valor da folha desse ano é muito maior do que o do ano passado, mas não por conta desse movimento, mas sim por conta de vários escalonamentos, várias reposições salariais que foram todas elas feitas no governo anterior e que agora o governo vai ter que suportar. Durante a audiência pública, alguns deputados se irritaram por conta do não cruzamento de informações entre os dois secretários de governo. O estado está insolvente, mas fica criando o cargo como grupo de trabalho. Ah, mas é pouquinho não, não é pouquinho não, é dois milhões de reais, é dois milhões aqui, dois milhões ali, você economiza no estado. Nós sempre tivemos dificuldades na conversa com secretários e isso aí, em pouco tempo deste mandato, está sendo superado de forma muito rápida. De acordo com o relator da comissão, uma nova reunião deve ser marcada para a apresentação de dados mais precisos da administração pública. Você não tem como trazer em uma reunião todos os dados pormenores de todas as secretarias, de todos os contratos, de todos os setores. Então era um levantamento de dados que foram feitos e a partir daí se faz alguns desmembramentos. No próximo bloco, presos do Centro de Detenção Provisória Masculino participam de horas cívica e trabalhos dentro do presídio. É em instantes.